Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra apresentar o pacote Beer Hunter de agosto, tá? Com essas duas souris lindíssimas, deliciosas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. De um lado, nós temos aqui a mineira Zalaz e desse lado, aqui de Santos, em São Paulo, a Infected, tá? São duas cervejas fantásticas, eu vou falar uma de cada vez aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai ter bastante assunto pra discutir. Eu vou começar com a Zalaz. Essa daqui, gente, é a Safra 2020 da Zalaz Tomarilho, tá? Tomarilho, pra quem não sabe, é conhecido como tomate de árvore, tá? Uma fruta que parece um tomate, mas tem sabor de maracujá, gente. É bem interessante. Mas é um maracujá, meio goiaba. O pessoal da Zalaz é uma cervejaria, fazenda, aqui no interior de Minas Gerais, pertinho de São Paulo, e faz umas coisas fantásticas, inclusive aí com, meio com leveduras selvagens e tal. Então tem muita coisa pra procurar deles, muita coisa interessante pra beber. Essa daqui é só um exemplo, tá? Então a nossa Tomarilho aqui tem uma cor meio arroseada, vocês conseguem perceber? Tem um alaranjado, meio arroseado, uma espuma branca, vistosa, bonita, alta. O que é bastante raro pra uma sour, ok? Uma cerveja ácida, né? A gente tem aqui essa diferença de cor justamente pela inclusão do Tomarilho. O aroma, gente, é bem legal, porque eles fizeram essa sour com um dry hopping, né? Entre os lúpulos que eles usaram, está o rumelow, que lembra melão, que vai aumentar o caráter de fruta dessa cerveja. Então você tem um melão bem destacado, maracujá, goiaba, um toquezinho lático da acidez lática, e o dry hopping está bem potente, está bem gostoso. Na boca o caráter de fruta também explode, tem bastante aqui de melão, de maracujá, bem intenso esse maracujá, um pouco de goiaba. A acidez, ela se mistura com um leve amagosinho e não tem nada de açúcar, ou seja, ela é extremamente sequinha, leve, refrescante, o corpo é baixo. Olha, a cerveja para beber de litros, uma delícia, e tenho certeza que vai agrandar também os fãs do lúpulo, ok? Os nossos amigos hopheads. Tenho certeza que vocês vão curtir essa cerveja. Então é uma cerveja aí bem legal da Zalaz, vem em garrafa de 500ml, também para você beber bastante, né? Para você poder curtir a garrafa inteira. Desse outro lado aqui, a gente tem a Infected, tá? A Infected tem uma cerveja que é a Tropical Blood, tá? Uma base berlinervais com frutas vermelhas, e daí deu a ideia neles de fazerem essa Tropical Blood especial, tá? Que é uma feita em barril. Essa daqui é a versão Barrel Aged, ok? De 2019, tá? Então a gente vai pegar aqui, vamos abrir a nossa cervejinha. Momentos de tensão para poder abrir a rolha aqui. Aê! Conseguimos tirar a rolha, tá? Vamos servir ela aqui para vocês verem como ela é bonita. Brilhante, de uma cor avermelhada, leve, tá? E o que me seduziu nessa cerveja foi um caráter misturado, né? Ela tem uma boa pegada aqui de acidez, ela é uma sour, tá? Mas ela vai ter a pegada de fruta. Ela também tem uma pegada de Bretanomyces, que é uma levedura selvagem, que vai trazer um tom meio frutado, um pouco codimentado também, bem evidente. E é uma cerveja muito complexa também, por conta do barril, né? Ela também tem aí as notas e marcas do barril, que é um barril de Cabernet Merlot, que eles usaram nessa receita. Então aqui é uma cerveja avermelhada, brilhante. A espuma dela desce rápido, mas é bastante comum nas Salvers, né? Essa é a Tomarilho, que foi uma exceção. E o aroma aqui vem bastante essa coisa do codimentado, da fruta, as frutas vermelhas. Tem uma pegada aqui de abacaxi também, que é bem típico da fermentação com essa levedura selvagem. E esse codimentado aqui é bastante vistoso junto com as frutas. Na boca, a acidez é mais gentil, tá? Ela não é uma cerveja ácida muito forte. Com bastante fruta, um toque amadeirado, que você consegue sentir mais pelo aftertaste, algo como madeira, algo um pouquinho tânico dessa imersão na madeira, desse tempo que ela fica. E com as frutas sempre muito destacadas, tá? Uma cerveja muito gostosa, um ótimo equilíbrio. E uma cerveja que, olha, mesmo quem não é tão acostumado com Sour, com certeza vai curtir. Tanto essa, pra quem é Hop Head, que tem bastante lúpulo também na receita, tanto aqui a Infected, como uma cerveja aí mais complexa, com várias camadas de sabor, mas com uma acidez até um tanto gentil. É isso, pessoal. Temos aqui essas duas belezinhas que chega pra você que é assinante, você não precisa fazer nada. E se você não é assinante, corre lá no site, assina pra receber elas e receber muita coisa boa que ainda vem. São cervejas, ó, fantásticas, viu? Você não vai se arrepender. Aquele abraço pra vocês.